Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje o Test Drive SolarCrawl soltou mais um trailer chamado Experiência de Competitividade, que eu acho mais interessante. A gente vai saber tudo aqui sobre as últimas informações e conferir esse trailer e trocar uma ideia aí nos comentários. Há alguns meses atrás a desenvolvedora tinha soltado aí uma gameplay mostrando um pouco do modo de condução do jogo e já dá pra gente ver que com o passar do tempo os desenvolvedores estão dando aí uma polida no gráfico do jogo. À medida que o tempo vai passando o gráfico vai melhorando, eu acredito que vai melhorar mais ainda até o lançamento dele que vai ser em 2024, ainda não tem previsão, uma data de 2024, mas os desenvolvedores já confirmaram que vai ser lançado sim no ano de 2024. Eu ainda nem vou julgar o modo como o carro se comporta no chão, né, andando aí na pista, porque dá pra ver que o jogo ainda tá passando por um processo de polimento. A título de comparação, essa gameplay que você tá vendo aí é só o modo de condução que o jogo forneceu, dá pra gente ver aí uma evolução gráfica muito boa desde aquela primeira transmissão que eles fizeram. Já nessa gameplay mostrando o modo de condução já tem mais partículas no mapa pra gente visualizar, tem mais reflexo, a pista molhada tá muito bonita. Tem uma jogabilidade que é diferente, né, a gente não vê muita sensação de velocidade, não tem muita coisa ainda. O jogo tá em processo de evolução, ele vai ser lançado lá pra 2024, então até lá muita coisa vai melhorar. A desenvolvedora que trabalha com o motor gráfico desse jogo, o modo de condução é a Cater Racing, que é famosa aí por desenvolver há muito tempo aí o WRC, que hoje pertence à EA. Então é uma desenvolvedora que tem muita experiência com jogo de corrida, principalmente na categoria de rally e tem outros jogos também que a Cater Racing fez parte de desenvolvimento. Então em termos de física a gente tá bem tranquilo com esse jogo. Essa gameplay eu não vou julgar a movimentação do carro, mas eu acho muito legal, acho a movimentação suave, mas tem alguns detalhes que ainda vão melhorar. Por exemplo, o carro mexendo na pista, né, parece que a pista é totalmente plana, mas até lá a gente vai ter umas melhorias aí, eu acredito. Mas aqui é só pra título da gente fazer uma comparação em termos de gráfico, de evolução do jogo. E não como o carro se comporta na pista. Então voltando a gameplay mais recente, a gente vê que o gráfico melhorou muito, mas a ideia dessa apresentação não é só mostrar o gráfico. É um dos novos modos de competitividade que a gente vai ter aqui no Test Drive. E eles vão trazer alguns modos aí competitivos dos Test Drives anteriores, que não foram mencionados aqui. Mas se você manja de Test Drive, comenta aí o que você gostaria que viesse por esse Test Drive atual, que tinha nos antigos em termos de competitividade. Então além de você poder escolher em qual clã você vai querer fazer parte, eu ainda não decidi, eu vou conhecer primeiro o perfil de cada um pra ver em qual eu me encaixo melhor. Eu vi que tem a opção de você não fazer parte também, mas é bom fazer parte pra você aproveitar 100% do jogo. Lembrando que você fazendo parte de algum clã, vai ter alguns desafios onde você vai conseguir desbloquear recompensas exclusivas de determinado clã. Participando de eventos de condução, como corridas off-road, corrida no asfalto, vai ter corridas contra o relógio e outras corridas que eles não mencionaram ainda. Então a gente vai ter vários tipos de corridas aí nesse Test Drive. Até as temidas corridas de cross-country. Explorando o mapa do jogo, você vai conseguir adquirir alguns prêmios que ficam espalhados. Vai ter até áreas secretas também que vão ficar escondidas no mapa. Então vai ter muita coisa pra você descobrir explorando esse mapa que é muito grande, tá? Eu acho que eu já falei também, mas você vai poder encontrar aí no mapa algumas peças de carros, destroços aí pra você montar e restaurar alguns ícones aí do automobilismo. Fazendo habilidades pelo mapa também vai contar como pontuação. Então vai ter muita coisa que você vai fazer apenas explorando o mapa. Além das atividades organizadas pela Coroa Solar, você pode desafiar membros de outros clãs que ficam andando pelo mapa, tá? Esse jogo, pelo que eu vi, ele vai ser 100% online, que é uma coisa que assusta alguns jogadores. Mas eu tô vendo que conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. Então o esquema é, quando você estiver andando pelo mapa, você pode desafiar uma pessoa aí que seja de um clã adversário. Aí você vai ganhar reputação pra você e pro seu clã também. Lógico que você pode desafiar outra pessoa aí que faz parte do seu clã. É praticamente a mesma coisa que a gente tem no Foz Rorais, onde você desafia alguém e imediatamente o jogo cria um traçado no mapa de ponto a ponto. Só que no Foz Rorais não vale mais, eu acho que vale é dinheiro, né? E aqui vale reputação pra você e pro clã que você faz parte. E dinheiro também. Pelo que eu entendi, quando você vai pra rua, você já pode determinar a quantidade de dinheiro que você quer apostar. Aí, por exemplo, vamos imaginar que você tá andando aí com a Lamborghini e aparece um Corvette. Você olha pra aquele Corvette e, epa, esse carro é parecido com o meu nível. Aí você manda mensagem pra ele automaticamente. Aí a pessoa já vê na tela dela todas as informações do jogador e a quantidade de dinheiro que ele quer apostar naquela corrida. Aí você decide se você vai apostar ou não. Se você tiver com o Fusca e o cara com a Lamborghini, não é boa ideia participar, né? O Test Drive também vai ter aqueles eventos ao vivo, que são atividades temporárias. No Forza Rorais a gente tem os eventos sazonais. O Need for Speed tenta trazer também vários desafios aí, onde você resgata carros. E no Test Drive não vai ser diferente pra manter o jogo sempre vivo, trazendo sempre coisa nova. Vai ter eventos chamado Batalhas de Estilo, onde vai ter desafios instantâneos pelo mapa. Vai ter desafios pra ver quem ganha mais dinheiro, quem acumula mais dinheiro, quem gasta mais dinheiro. Tô curioso pra saber como é que vai ser isso. Vai ter evento chamado Cabeças Quentes, que são corridas de Time Attack. Onde vai ter um ranking que vai terminar até o final do dia. E dependendo da posição que você chega, vai determinar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Vamos ter eventos chamado Apostas Altas, que é bem parecido com o Need for Speed Unbound. Onde você aposta um dinheiro pra entrar no evento. Aí todo o valor vai ser dividido baseado na posição de cada um dos pilotos. Pelo que eu vi, toda corrida que você for participar, vai ser integrado em evento de multiplayer. E se não tiver jogadores suficientes, o jogo vai adicionar inteligência artificial pra participar dos eventos com você, pra completar o grid. Eu achei esse modo parecido com o Need for Speed 2015, que eu tô fazendo a série aqui no canal, depois dá uma conferida. Lá, quando eu entro em alguma corrida, tem a opção de eu correr com o pessoal que tá no mapa ali, porque o jogo é 100% online também. E tem a opção de eu correr sozinho contra a inteligência artificial do jogo. Tomara que o servidor seja top pra gente não ter problemas aí fazendo o modo campanha nesse modo online. E as corridas vão ter restrições também, assim como a gente tem aí no Fusa Horizon. São restrições como categoria de carro, por exemplo, só vai correr carro sedã, carro hatch, carro esportivo, muscle. Tipo de transmissão também, se é um carro FWD, RWD ou uma AWD. Se é transmissão traseira, transmissão dianteira, transmissão nas quatro rodas. Carro térmico, híbrido e elétrico também vão fazer parte aí de restrições. E também tem o PR, que é o Performance Rating, que eu acredito que é o ranking do carro, né? É tipo a classe, classe A, B, C e B. Então nos eventos pode estar incluído vários tipos de restrições. Por exemplo, só pode entrar na pista um carro sedã com tração dianteira ou um carro sedã com tração traseira. Ou de determinado ano também. Eu gosto disso porque quanto mais restrição, mais equilibrado fica o evento. Que nem o Fusa Motorsport tá uma bagunça. Na classe R do Fusa Motorsport, você tá correndo com a Lamborghini e de repente passa um cara com um protótipo. Foi mencionado também os tipos de corridas que a gente vai ter aí no Test Drive. Corrida de circuito, que eu achei muito bonito. Aí na gameplay dá pra gente ver uma corrida de circuito fechada. Que eu até pensei que ia ser adicionado corridas da vida real no jogo, mas é uma corrida de circuito bem organizadinha. Corrida sprint que a gente já conhece, que é de um ponto A ao ponto B. Corrida de time attack, que é uma corrida solo, onde o jogo vai determinar aí uma corrida de ponto a ponto. Dá até pra gente ver o Corvette passando dentro de um estacionamento. Parece muito uma corrida de time attack. E nesse tipo de corrida, você pode ativar o fantasma de algum tipo de adversário aí que você conhece. Tomara que tenha aquele tipo de modo rivais que tem no Fusa Horizon também. Pra gente, além de treinar, a gente poder comparar os nossos tempos com os nossos amigos também. A gente vai ter o modo de dominação também, que são corridas de ponto A e B. E conforme você vai alcançando esses pontos, o jogo vai aumentando o desafio. E o último que conseguir leva o prêmio maior. Mais modos de corridas que estão presentes no test drive 2 vão ser adicionados depois do lançamento desse test drive atual. Eu vi que no test drive tem um modo lá que é de tirar habilitação. Eu acho que vai ser adicionado nesse também, mas por enquanto só vamos saber no futuro. Nós vamos ser também uma corrida pelo prêmio final. A partir do nível 20, várias corridas aleatórias vão ser selecionadas pelo mapa. E vão desafiar os jogadores pra ver quem são os melhores jogadores aí do test drive. Então nesses eventos pode cair corrida de cross, de rally, pode cair qualquer coisa. Aí vence quem tem mais experiência no jogo. Esse tipo de evento lembra demais ranqueada, tá? Vai ter um modo ranqueado aqui no test drive. Esses eventos vai funcionar em uma temporada, tá? E o melhor piloto da temporada se torna rei ou rainha solar no final de cada uma das temporadas. E nesses eventos vão ter prêmios de carros exclusivos. E ao final da temporada, a posição dos participantes na liga serão redefinidas novamente para a próxima competição. Ou seja, isso aqui é ranqueado, hein? Em termos de otimização do carro, no test drive a gente não vai ter uma complexidade de configuração de tunagem, essas coisas. Que a gente tem, por exemplo, no Forza Horizon, que deixa muitos jogadores confusos. No test drive vai ser mais intuitivo. Só que no test drive, o jogador tem que otimizar o carro pensando nas chances dele ganhar. Então, se você vai preparar um carro para a corrida de rally, você tem que, pelo menos, colocar um pneu de rally no carro ali. Então, vai ser mais intuitivo do que os outros jogos. Falando nas assistências que a gente vai ter no jogo, a gente vai ter sistema de freio ABS, controle de tração e linha de traçado. E você vai poder configurar o seu ABS do nível 0 até o 100. Muito bacana isso. O controle de tração também, você pode determinar se você quer um carro totalmente livre de controle de tração, para quem tem muita experiência. Ou, se você quiser testar uma estratégia, você pode aumentar um pouco o nível de controle de tração, para você conseguir segurar de boa um carro que tem muita potência. Em termos de linha de condução, achei excelente, porque a gente vai ter a linha de traçado no jogo, que não obriga os jogadores mais casuais, que só querem vir aqui para se divertir. Para você, pelo menos, saber a linha de traçado, se você tiver um pouco mais de experiência, você pode colocar a linha de traçado apenas nas curvas, mostrando os pontos de frenagem. Top demais isso aqui, é uma coisa que não tem no Need for Speed há muito tempo. E por fim, uma caixa de velocidade que a gente pode configurar para semi-automática e manual também, para quem quer ter mais controle do carro. Em termos de configuração do carro, assim como no Test Drive 1 e 2, você pode focar suas otimizações em várias variáveis que estão presentes nos Test Drives anteriores. Então, os parâmetros que a gente vai ter presente é a potência de aceleração, o torque, velocidade máxima do carro, o nível de freio e o nível de manobra do carro, sem muita complexidade. Pelo que eu entendi, a gente não vai ter aquela configuração de tunagem profunda e complexa, tá? Porque eu vi que a gente vai ter a transmissão que é tipo do Need for Speed, onde você pega uma relação de marcha curta para pistas de baixa velocidade, onde você quer mais aceleração. Ou se você vai correr uma pista que tem bastante retas, retas longas, que exige muita velocidade final, aí você vai colocar uma transmissão do seu carro, uma relação de marcha mais alta. A gente não vai ter aquela coisa de ficar configurando cada uma das relações de marchas do carro. E nós vamos ter também influência de aerodinâmica no carro, então a gente deve ter modelos aí de aerofólios, que o jogo não mostrou para a gente, eu não sei se os Test Drives anteriores tem, ou se vai ser apenas os kits de carroceria que são originais dos carros. Aqui no Test Drive a gente não viu nenhum carro de nível complexo de modificação, que nem a gente tem no The Crew ou no Need for Speed. E eu sei que o Test Drive nunca quis ser um jogo nessa pegada, quis ser um jogo mais pé no chão em termos de customização. Se você não tem paciência e nem muita experiência em questão de configurar o carro, você pode escolher por três pré-definições de fábrica, de qualquer modelo que você for pegar. Tem um modo esportivo para você que gosta de fazer corridas em alta velocidade, um carro que vai ter uma condução mais para quem gosta de fazer corrida sprint, corrida de circuito. Tem o modo trilha para corrida na terra e cascalho, tem o modo dinâmico voltado para corridas urbanas, tem pré-definição para corrida off-road, corrida na chuva, achei interessante isso. Circuito e o tal do cross country vai estar presente aqui. E tem o modo relaxado para você dar o rolê no mapa, descobrir os locais secretos, descobrir peças de carros aí que fica espalhado pelo mapa para você montar algum ícone do automobilismo. Amigos, essas são as informações compartilhadas até agora. Diz aí o que você está achando desse jogo até o momento. Eu estou gostando muito e eu espero que você também. Então deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho